Olá! Como vocês estão, gente? Vocês estão bem? Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente aqui neste canal, tá? Eu tô aqui com o meu iPad, passando anúncio, peraí, passei o anúncio, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou seguir um tutorial, pela primeira vez na minha vida, de maquiagem Thread Goth, que seria o gótico tradicional dos anos 80, tá? Eu nunca fiz essa maquiagem antes, apesar de eu já ter tido a minha fase bem gótica, né? Como vocês podem ver, põe imagens, amor, eu quero imagens aqui, imagens aqui. Eu nunca fiz essa maquiagem, então, assim, vou seguir o tutorial porque eu não faço ideia do que eu tô fazendo e, em meio a isso, a gente vai conversando sobre coisas da vida, né? Coisas que estão acontecendo, que aconteceram, que vão acontecer. Sei lá, tudo que for vindo na minha cabeça eu vou falando. Gente, antes de qualquer coisa, eu tô aqui no quarto branco, como vocês podem ver, e já tá um final de tarde, ó, já são, tipo, quase... deixa eu ver que horas são... São 5h45, já vai começar anoitecer aqui e olha como tá claro ainda. Tudo bem que eu tô com duas ring light, mas, assim, há um tempo atrás, quando esse quarto era azul, eu jamais conseguiria me maquiar aqui. Aí depois, gente, eu vou colocar um cenáriozinho aqui, não cenário, né? Vou enfeitar mais, eu vou pôr minhas bonecas, vai ter prateleira, não vai ficar esse vazio, sabe? Vai ficar uma coisa mais aconchegante, mas, por enquanto, como eu ainda tô no meio da reforma, pra variar, é o que temos, tá? É, deixa eu arrumar a câmera aqui, ó... Temos o quarto assim ainda, ó, estão as bonecas jogando ali. Deixa eu pôr pra cima, ok? Ninguém precisa ver as bonequinhas jogadas. Pronto, pronto, pronto. Tá, o tutorial que eu vou seguir é esse aqui, ó. 80s Tried Goth. Goth makeup through the decades. Through the decades. Decades. Sei lá como falar isso, ó. É dessa moça aqui, ela é muito bonita. Tê. Só que ela tá pausada, ninguém merece ficar pausada. Quando a gente fica pausada, fica esquisito mesmo, né? Mas ela é belíssima. Ó, ela tem um elaborate, que é esse piercing. Eu já tive, sabia? Uns anos atrás, gente. Dói papo pra pôr isso, sério. Ele sai no meio do seu lábio e entra por baixo, mas faz muito tempo que eu tirei. Enfim, vamos começar a seguir aqui o tutorial. Já começa tudo errado, porque precisa de uma base branca. Eu não tenho isso, eu tenho só Clown, que é o que eu uso no Halloween todo ano. Já deve estar vencido esse treco aqui. A cara fica branca, tá, gente? Mas aí você mistura com a base. Assim, eu já pareço um fantasma, naturalmente. Principalmente no inverno, né? Que a gente tá no inverno aqui, ó. Gótica com coisa do Stitch na cabeça. Essa sou eu, gente. Sou uma gótica... Sei lá. Uma gótica meio mole, assim. Nem sempre sou gótica. Então eu tenho... Ela tá falando aqui... Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Misturar a base com... Deixa eu aumentar um pouco. Acho que não dá nada, né? Não, melhor deixar mudo. Vai que a menina bota no meu. Tá, tem que misturar pra fazer a pele bem pálida. Vamos lá. Então, gente, esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou gravando de fato, depois dos ocorridos. Assim, não pro meu canal, né? Mas aqui chegamos de Marte. E eu tô me sentindo bem melhor já. Eu... Preciso molhar minha esponja. Pera aí, um minuto que eu já volto. Olha o estado da minha esponja, gente. Calamidade. Tô chegando. Tô chegando. Com a esponja molhadinha. Agora sim, ó. Você molha, ela desentorta. Então, gente, como eu tava falando... Já estou me sentindo muito melhor do que antes. Tipo, eu voltei a fazer as coisas normais aqui em casa. Voltei... Alimentação normal. Porque a gente tava só comendo porcaria. Porque foram 11 dias até postar o vídeo e responder. E também outros trâmites que aí já tem mais pessoal, né? Mas enfim. Aí agora, gente, eu tô bem. O que me deu de espinha, gente, no rosto esses dias, agora deu uma melhorada, né? Porque assim, eu tenho espinha de estresse. Eu fico estressada como essa da espinha. Ó, eu vou colocar bem pouquinho. Ela tem uma base mais líquida. Eu não tenho essa base tão líquida. Então eu vou pôr só um pouco. Porque essa maquiagem Treadgoth, ela tem esse negócio de você ter a cara branca mesmo, tá, gente? Não é eu que tô falando. Ai, toda hora eu esqueci uma coisa. Agora eu esqueci toalha pra limpar a mão. Peraí de novo. Peguei uma toalhinha que eu roubei do hotel. Por quê que eu roubei a toalhinha do hotel? Eu não sei. Mas veio nas minhas coisas junto. Olha que porcaria. Quem que rouba isso, né? Eu. Aí tem que misturar uma com a outra. Eu nunca fiz isso. Não sei se isso vai dar certo. Vamos ver. Nossa, eu tô achando que vai dar uma melequeira aqui que não vai dar nada certo. Mas tudo bem. Eu acho que eu fiz muito branco. Meu Deus. Por meu cabelo aqui pra dentro. Senão não vai dar certo. Tá, tem que ter um visual assim, branco. Mas por isso tem que misturar com a base, entendeu? Pra ele ficar branco. Olha, tá dando certo. Caramba. Vai ficar branco, mas assim, ainda vai ter um ar de naturalidade, entendeu? E ele fica diferente do pescoço mesmo. Além, eu tô gravando isso aqui também, gente. Porque eu vou fazer um react no meu canal das artes que a galera que me segue lá fizeram e tal. E eu falei, meu, já tava afim de fazer uma maquiagem assim? Vou aproveitar a deixa, não é não? E, gente, já não esquece de deixar o like nesse vídeo, por favor. Antes da gente começar a conversar. Porque como é um vídeo muito diferente, pode ser que ninguém assista. Então, deixa o like. Comenta aí qualquer besteira embaixo. Renato, ficou horrível? Ficou bom? Renato, acho que vai dar ruim. Qualquer coisa, tá? Que ajuda bastante a esse vídeo não flopar. Então, vamos lá, gente. Eu vou cobrir minha sobrancelha também. Porque depois eu vou pintar ela com... Pelo que eu vi nesse tutorial rapidamente. A menina pinta com delineador. Só que ela não tem sobrancelha. Eu tenho. Eu vou seguir a minha mesmo. Gente, a minha é que funciona esse negócio de misturar com o negócio branco. Olha lá. Minha cara ficou bem mais branca. Minha urina tá vermelhaça, né? Tem que cuidar da pressão, gente. Tá, eu não vou fazer mais branco que isso, não. Acho que tá suficiente já. É isso aí. Agora a menina passou aqui uns brancos. Mais branco ainda no rosto. Cadê meus pincéis? Então, gente. Eu resolvi fazer essa maquiagem também. Eu já tava querendo, sabe? Mas eu sempre ficava meio... Ai, faço ou não faço? Não sei o que as pessoas vão achar. Porque Tried Goff é uma maquiagem bem, assim... Diferente. Bem... Como posso dizer? Bem característica, assim. Quem sai na roupa essa maquiagem geralmente sofre bastante. Tipo, olhares, né? Se é que vocês me entendem. Só que depois do todo esse ocorrido, eu falei... Mano, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque isso que ajuda as pessoas a se sentirem mais, assim, motivadas a fazerem o que elas querem. Eu tô aqui, entendeu? Parei minhas coisas no meu dia. Fiz as minhas atividades normais pra fazer essa maquiagem que eu tava com vontade. E depois também de tudo que aconteceu, eu falei... Meu, eu não vou fazer. Eu não vou ser eu mesma. Eu não vou fazer as coisas que eu tenho que vontade. Pois eu vou... Porque eu tenho vontade. Depois eu vou fazer... E vou fazer uma que é bem mais escrachada, assim... Bem mais marcante do que as que eu costumo usar, entendeu? É nóis. Então, vamos lá. Nem sei que pincel que eu uso aqui, mas é isso. Vou pegar esse aqui. Que, nossa, meu... Às vezes, a gente fica se sentindo meio, né... Ai, será que vão achar que eu sou besta? Dê se vão achar que eu sou besta, se vão falar. Os outros já falam por qualquer coisa mesmo. Então, assim... Quando eu era adolescente, eu não tinha isso, sabe? Aí, depois, com o tempo, eu fui percebendo que na internet as pessoas viraram muito juízes, assim... De, tipo, julgar a aparência e tudo mais, como vocês perceberam, né? Não só o público. E, de fato, isso é uma coisa que começou a me incomodar. Já faz um certo tempo. Até eu tava me sentindo, assim, um pouco... Ai, será que eu devo ser assim? Ou assado? Sabe? Você vai perdendo meio que a tua essência por causa dos outros. Por conta do que as pessoas vão achar, ou vão falar, ou vão tirar sarro, ou sei lá o quê. E eu falei, mano, quer saber? Eu vou fazer essa parada. Se eu não gostar, pelo menos eu vi como que ficou. Vou gravar meu react depois com essa make, que eu acho que é o que o pessoal vai gostar, vai chamar atenção. E é isso, gente, hein, sabe? Tem que fazer o que quer mesmo. Quando eu era adolescente... Tem uma coisa que eu admiro, assim, quando eu era adolescente. É porque eu ligava zero o que os outros falavam. Tipo, eu acho que com o tempo, por causa até, talvez, da internet, sei lá. Eu fui perdendo um pouco disso, sabe? Desse zero, dane-se. E eu acho que eu deveria trazer um pouco mais da Renata de, sei lá, 17, 18 anos. Que eu era bem, bem, né, quem me conhecia nessa época, sabe? Então, eu fui ficando um pouco... Ai, sabe? Quando você vê, você nem se reconhece. Mas você fala, caramba, cadê aquela força que eu tinha pra fazer as paradas? Se eu fosse como eu sou hoje, eu não aguentaria tanta coisa que eu aguentei. Então, eu não posso... Eu tenho que resgatar isso em mim, sabe? Essa força e tal. E é isso também. Quis fazer saber que eu sei que... Ai, pra você é só uma maquiagem. Mas não. Tipo, talvez eu tenha que espalhar melhor. Mas beleza. Ah, gente, agora mudando de assunto. Eu assisti o Oscar, né? Eu não sei se vocês assistiram. Uma coisa que eu achei estranha é que não... Não anunciaram tanto sobre o Oscar esse ano. Tipo, eu não vi ninguém comentando muito sobre isso. E eu vou pôr a menina aqui porque eu não sei o que eu tô fazendo. E aí, eu não sei se muita gente viu e tal. Sei lá. Mas uma coisa que eu achei bem legal é que a melhor atriz esse ano foi uma asiática. Foi a primeira mulher asiática a ganhar a melhor atriz, sabe? Eu não fazia ideia que era a primeira. Eu fiquei tão feliz. Eu chorei com a Helena, gente. Daí ela falou no discurso dela. Ela falou dois pontos que eu achei super importantes. Um deles foi que se alguém... Os kids, né? As crianças que estavam assistindo ela. Que se parecessem com ela pra elas acreditarem que é possível. As crianças, no caso, asiáticas, né? E, meu, quando ela falou isso, eu chorei que é possível chegar e tal. Eu chorei muito porque, assim... Vocês sabem, né, minha filha? Não sei se vocês já perceberam. Ela é descendente de asiático, Helena, né? Descendente japonês. Então, foi muito importante. Ela vendo... Ela chorou também, gente. Eu fiquei muito emocionada. E depois, ela fala também pras mulheres nunca aceitarem alguém falarem pra elas que o prime delas já passou. Tipo, como posso dizer assim? O prime seria o ápice, sabe? Como se fosse o ápice da juventude ou algo assim. E eu achei super importante esse discurso dessa atriz. Eu até comecei a seguir ela e tal. Que eu achei ela bem, bem importante. Esses pontos que ela colocou. Gente, a mulher colocou mais branco. Eu fiquei mais pálida, né? Putz. Mas eu tô seguindo o tutorial, gente. Se eu ficar por ser no lugar... Eu vou ficar, né? Pode ser um gás parzinho. Já tô, né? Na real. Enfim. Mas o que eu ia dizer é que eu não vi muita gente falando sobre isso. Tipo, sobre o Oscar. Não sei. Antigamente, parece que ele era mais divulgado, né? Sei lá. Tá, agora a menina vai passar o quê, minha filha? O que você vai passar aí? Nossa, ela tá passando um pó mega branco embaixo do olho. Eu nem tenho um pó tão branco. A pele gótica dessa época não tinha tanto brilho, né? Então ela tá passando pó na cara inteira. Vamos junto. Será que se eu ligar aqui o ventilador vocês vão achar ruim? Porque, tipo, eu comecei a ficar com calor absurdo na Inesquart. E eu não sei nem onde que tá o controle do ventilador. Ah, gente. Vocês estão em casa já, né? Vamos ligar com o ventiladorzinho, vai. Vão, né? Só enquanto eu certo minha pele aqui, eu vou deixar ligado o ventilador. É bom que ajuda a secar, entendeu? É, realmente. Parece que eu tô dentro de um helicóptero no vídeo. Vou ter que desligar. É porque tá inverno aqui, gente. Daí o que que acontece? Eu deixo desligado. Aliás, deixo o aquecedor ligado. Só que quando eu desligo o aquecedor, que nem eu, acabei de tomar banho, eu fico morrendo de calor, porque eu saio do banho quente, a casa tá parecendo que tá pegando fogo de tão quente. Aí eu vou lá e ligar o ventilador por cima, sabe? Mas lá fora tá mau gelo. É confuso, eu sei. Eu vou pintar essa minha orelha aqui, gente, que tá me dando uma frição. Orelha vermelha, assim. Nem deu tanta diferença, né? Pro meu pescoço. Que bizarro. O ruim de pintar a cara de branco, porque os dentes ficam mais amarelo, né? Eu não tenho pó branco. Vou ter que passar um pó qualquer no rosto. Que pena. Eu tinha um pó branco aqui, mas eu joguei ele fora. Porque eu falei, meu, eu não vou usar esse pó branco pra nada. Engano meu. Tá, eu vou usar o meu pó normal aqui. Vamos ver se não é perder esse branco, né, da cara. Não. Ficou um pouco mais natural só. Tá, desliguei. Daqui a pouco ele para de girar. Deixa eu ver. Eu acredito que por ser uma maquiagem dos anos 80, não vai ter tanta coisa assim. Então a menina já tá usando aqui o delineador. E eu tô pausando toda hora o vídeo dela com o meu dedo de maquiagem. Olha que linda que tá ficando a tela. O anúncio entrou bem na hora, né? Parece que os anúncios sabem a hora que é pra entrar. Gente, eu tirei do vídeo. Como assim? Ai, meu Deus. Eu sou muito confusa. Tá, eu preciso de um delineado agora. Bom, ela vai fazer a sobrancelha bem preta agora. Como eu já tenho sobrancelha, eu vou seguir a linha da minha sobrancelha. Sei lá se isso vai dar certo. Pelo menos a minha sobrancelha é bem rala, né? Não tem uma sobrancelha muito peluda. Talvez dê certo. Não sei, gente. Pode ser que isso dê muito ruim. Uma sobrancelha inteira, sim. Tô na dúvida se eu uso a minha sobrancelha real oficial. Se eu faço isso que ela fez, sabia? Talvez eu faça uma adaptação. Porque assim, gente. Ela não tem sobrancelha, olha. Eu tenho, entendeu? Se eu fizer um risco por cima, vai ficar uma coisa patética. Vai ficar pelo com o desenho. Não vai ficar legal. Vai ficar um desenho peludo, entendeu? Eu vou ver se eu acho alguma referência aqui de Treadgoth com a sobrancelha mais natural. Deixa eu ver. E assim, né? A gente tem que fazer de acordo com a adaptação do que a gente quer também, né? Ah, eu tô vendo aqui que tem umas pessoas que usam a tradicional mesmo delas. E fica bem bonito. E fica bem bonito. Eu vou fazer a minha sobrancelha natural, então. A minha mesmo, sobrancelhinha. Vou tentar aquiar um pouco, mas vou fazer ela naturalmente como ela é. Vamos lá. Aquilo, né, gente? Pra fazer a minha sobrancelha, eu vou usar esse aqui da NYX, que eu sempre uso. Com esse daqui da, sei lá, Benefit. Benefit bem famosos, esses produtos, tá? Se você não conhece, você não tá por dentro das coisas de make-ups. Falou a maquiadora, né? Vocês estão muito longe assim? Ai, tá bom, vai. Ai, eu acho que assim vai ficar legal. Eu seguindo essa risca aqui, vai ficar massa. Mas aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou deixar ela mais definida ainda, passando branco embaixo. Gente, que sobrancelha bizarra é essa? Agora, gente, eu vou fazer um negócio aqui que pode dar muito errado, como também pode dar muito certo. Que é, nada mais, nada menos do que fazer o contorno do nariz usando o preto. Tô seguindo o tutorial aqui, né? Então, assim, eu acho que vai ficar horroroso. Eu acho que vai ficar horroroso, porque assim, eu não tenho esse pó tão branco que a menina tá usando aqui, entendeu? Pra ficar com a cara tão branca. Então, eu acho que o preto vai ressaltar um pouco demais. Mas assim, vamos lá. Eu não tô tão pálida quanto era pra eu estar. Se eu tivesse pó branco, ficaria mais. Eu vou usar aqui uma sombra preta. Tá jóia? Aqui. Sombra preta da Kayviri. Antiga Kevin D. Ai, coceira. Coceira. Ela vendeu a marca, né, gente? Faz tempo. Ou disso, né? Ainda tem a marca, mas não é mais com o nome dela. Kevin D. Só Kayviri. Inclusive, ela quis me mandar uns sapatos. A Kayviri. Eu não peguei, gente. Eu não quis pegar. Porque ela tem várias polêmicas aí. Depois, quem quiser, procura. Mas assim, é confirmado as coisas que ela fez. Então, assim, eu, quando eu não gosto, eu não gosto. Antes, eu até comprava. Adorava ela. Mas depois do que eu vi, fiquei chateada. Então, eu até falei pra ela. Eu falei, olha, é o seguinte. Não pra Kayviri, no caso. Pra pessoa que queria me enviar o sapato, que é da marca dela. E eu comprei, gente, o sapato. Mas assim, aliás, o Diogo me deu de aniversário. Ele me deu dois sapatos que são italianos. Super caros. Só que aí, quando eu fiquei sabendo, foi depois, entendeu? Das polêmicas. E aí, como eu já tinha marcado ela e tal, né? Ela queria que eu fizesse a marca, no caso, tá? Quando eu falo ela. Queria que eu fizesse, tipo, uma publicidade. Mas aí, eu não quis, não. Tipo, permuta, sabe? Tipo, te dar o produto. Ficou preto demais. O da menina não tá assim. Mas tudo bem. Eu tento cobrir com pó. Enfim, é da da coleção nova. E tal, mas eu não quis pegar, gente. Ainda leio uma lição de moral no comentário, sabe? Nossa, eu falei que ia ficar ridículo. Na mensagem, aliás, no comentário não. Vou nem falar o que tá aparecendo que tá aqui no meu nariz. Deixa quieto. Vamos esfumar logo. Não tira print. Você. Você que gerencia esses fã-clubes nossos. Não tire print, por favor. Você já tirou, né? Então deixa eu fazer uma pose, pelo menos. Tá, agora eu vou ter que esfumar isso aqui até... Sumir, né? Porque não pode ficar tão forte assim. Então, gente, eu tô falando de qualquer coisa que vem na minha cabeça aqui, né? Como eu tô pintando a minha cara de branco e tá dando tudo errado, eu lembrei do Corvo. Porque deu certo, sabe? O Corvo, o filme Corvo. Eu já contei essa história aqui, eu acho. Ai, pincel sujo de marrom. Não diga. Ai, gente, tá dando tudo errado. Enfim, vamos lá. Vamos confiar no processo. Eu não tenho muito essas coisas de, ai, o famoso me notou, não sei o quê, sabe? Eu só tenho um, na verdade, dois casos. O primeiro foi um conhecido meu, de Curitiba, que ele tá ficando marrom, gente. Tava sujo o pincel. Ai! Sabe o cara que desenhou? Eu esqueci o nome dele, gente. O cara que desenhou o V de Vingança. Então ele é conhecido desse cara aí. Daí ele pegou e marcou ele num desenho que eu fiz do V de Vingança. E o homem, gente, me adicionou como amigo. O cara que desenhou o V de Vingança. Vocês estão entendendo? Mas isso no Face. Mas eu nem tenho Face mais. Quando eu deletei o meu Face, fiquei chateada. Aí, gente, o que acontece? Eu fiquei com ele anos adicionada. E todo aniversário meu, ele me mandava uma mensagem. E não era mensagem automática, porque era uma diferente da outra. Eu fiquei chocada, gente. Fiquei me sentindo muito feliz. Ele curtiu a minha pintura do V de Vingança. E, gente, é o cara que desenhou o V de Vingança, tá? E tem um outro também, que foi com o cara do Corvo. Que fez o Corvo e desenhou o Corvo e escreveu o Corvo. Quando a gente foi numa Comic Con no Brasil, o Mano era, isso ficou marrom. Gente, deu tudo errado. Eu não sei o que houve. Cara, que merda que eu fiz. Meu Deus. Patético. Enfim, vamos continuar arrumando aqui. Eu fui na Comic Con com o Diogo. Uma Comic Con antes da Comic Con. Vocês se esperam. Uma outra Comic Con. Que era em outro lugar, inclusive. Porque eles fizeram uma Comic Con A e uma B. E o cara tava lá. O DJ Zobar. E o Diogo era muito fã dele. Ainda é, né? E aí, a gente foi lá falar com ele. Não, na verdade, a gente viu ele fora do evento. E aí, ele conversou com a gente. Tirou foto e tal. E aí, minha gente. Depois, no outro dia, a gente tava passando lá no evento. A gente também comprou um print dele, né? Acho que foi até no mesmo dia e tal. Ele reconheceu a gente, gente. Daí, no meu desenho, ele botou uns coraçãozinhos. O Diogo ficou com ciúme e tal. Mas eu fiquei super feliz que ele reconheceu a gente. Falou, ai, vocês aqui de novo? E ele é um cara super canzinhos, assim. A cara dele é bem fechada, sabe? Mas pra gente, ele foi simpático. Eu gostei. Ele gostou da gente. Então, assim, os meus momentos com famosos, que eu gosto. Porque eu já tive alguns momentos com outras pessoas famosas também. Mas que eu admiro, pessoas que eu admiro, são esses, assim. O James O'Barr e esse outro cara que fez o V de Minas. Que eu esqueci o nome dele agora, gente. Mas, assim, pessoas que admiro. E eu tô falando tudo isso com o nariz marrom, né? O nariz marrom é a cara branca. Vou tentar arrumar quieto isso aqui. Gente, só assim mesmo eu tive que arrancar. Olha o meu nariz com vermelho de esfregado. Meu Deus do céu. Sempre tem que fazer um bagulho que a gente não fez ainda. É péssimo, né? Gente, é sério. Eu não sei o que está havendo. Mas eu não sei. Eu não tô acertando o nariz por nada. Eu vou desistir do nariz. Eu vou deixar o nariz assim, esquisitíssimo. E depois eu arrumo e talvez no final. Vou finalizar agora. Finalizar não, continuar, né? É que, assim, gente. Eu não sei que raio de maquiagem preta é essa que a moça tá passando no nariz dela. Mas, assim, no meu tá ficando muito escuro. Eu não sei, não sei. Sinceramente. Agora eu vou ter que pôr aqui a folha e marcar com mais preto. E depois esfumar. Vamos ver se vai dar certo isso. Mas, assim, o nariz não tá um job legal nesse nariz. Ainda bem que não é plástica, né? Tá, vamos de preto aqui. Marcou a bochecha. Vamos lá. Jesus! Tá muito forte. Acho que esse preto que eu escolhi é muito, muito pigmentado. Talvez seja isso. Mas dá pra... Dá pra dar uma ajeitada, né? Uma esfumada. Eu acho que o problema todo aqui é que eu tô usando um preto muito intenso. Eu acho que o preto dela não é tão forte. Que olha como que o meu marca. O dela não marca assim, gente. Esse que é o problema, entendeu? Olha essa risca aqui. Supostamente não era pra ter. Ficou muito blur. Não era pra eu ficar assim. Ai, tô fazendo tudo errado! Vou tacar um pó por cima. Ficou muito forte. Menina. Bom, gente. Como é a primeira vez que eu faço. É isso, entendeu? Não tenho muito o que dizer. Mas eu vou continuar confiando no processo, tá? Olha se ela põe mais pó embaixo do olho, gente. É muito pó. Muito pó. E assim, panturra de pó, minha gente. Gente. Só que ela usa pó branco, né? Eu não tenho de achar do pó branco. Tá, me deixa assim. Vamos começar com a sombra, pelo amor de Deus. Tô deixando que não vai sair nada de bom daqui. Já tô desanimada. Toma água, né? Porque você é gótico. Porque você vai ficar ressecado. Hum! Góticos também se hidratam. Tem que ligar o preto até o nariz. Sabe o que que me tá lembrando um pouco isso aqui, gente? É a maquiagem da Cruella, né? Do filme. Eu já fiz essa maquiagem de Cruella. É meio que a mesma coisa aqui, essa parte que junta aqui no ossinho do nariz, sabe? Tava querendo... Porque assim, gente, essa daqui é uma maquiagem gótica dos anos 80, né? Eu tava querendo fazer algumas outras. Se vocês quiserem dar uma sugestão aí embaixo nos comentários, tipo... Ai, Renata, faz os anos 2000, os anos 90... Enfim, eu posso fazer e conversar com vocês. Eu sei que o canal é de vlog, mas... É um vlog, né? Tô falando da minha vida. Não tô? Não tô falando? Já tá dando uma melhorada, tô achando. Já tô gostando. Vou esfumar um pouco mais aqui. Porque eu acho que dá pra deixar mais dark, né? Uma coisa meio... Esse olho meio cisne negro também, né? Eita! Sabe uma coisa que eu acho bizarra, gente, em mim? Quando eu coloco essas coisas extremamente dark, eu sinto que eu me visto muito bem com isso. Sei lá. Eu acho que eu realmente tenho uma alma dark. Que eu falo, ficou bem, hein, Renata? Putz, tá mal feitinha, mas ficou bem. Ah, gente, eu não sei bem o que eu estou fazendo. Tô seguindo o tutorial. Óbvio que o da menina tá muito melhor, né? Porque ela já fez muito mais vezes que eu. Mas vamos lá, vamos continuar. Coloquei uma luz quente aqui. Ó. Ai, acho que assim ficou melhor a iluminação. Né? Ficou mais solturno. O que que é essa bola aqui? Aquela bola na parede, gente. Tô entendendo isso. Tá, agora eu vou passar corretivo. Um corretivozinho nos olhos pra marcar. Olha, pra quem não tem costume de se maquiar, essa maquiagem não é uma das coisas mais fáceis do mundo também, viu? Tá? Eu achei até que seria mais fácil, por ser uma coisa dos anos 80. Sei lá, achei que não tinha tanta coisa. Me enganei. Tá? Você aí que tá fazendo a sua maquiagem comigo pra ir na padaria. Vamos selar, tá? Pega um pouquinho de pó e sela. Agora, eu vou pegar essa minha paleta aqui, da Too Faced, de chocolate, e vou passar um cinza, bem cinza, assim, meio metálico, ó. Nessa parte aqui que eu fiz isso, tá? Que eu passei o corretivo. Preciso de um pincel limpo, primeiramente, pra não ficar tudo zoado. Os pincel tá tudo sujo. Nossa, essa sombra é muito boa. Olha! Ficou bem cinza. Ai, mas eu mostro pra vocês. Nossa, chegou a ficar pesado o meu olho. Mas olha que bonito, gente. Como é bem metalizado. Nossa. Mas tá pesado o olho. Tá pesadão esse olho, minha gente. Tá? Vocês estão bem aí? Agora, vou dar uma ajeitadinha no preto, que eu vi que a menina aqui ajeitou. Deixar mais marcadinho. To the center of the city in the night. Tá, gente. Agora é a hora que eu tenho que ficar, ó, zup, caladinha. Porque é a hora do delineado. E o delineado é um delineado bem puxadão, acompanhando aqui a sombra. No caso. Então, haja canetinha, né? Então, eu espero que o meu delineador não acabe. Esse daqui, pra mim, é o delineado da minha vida, gente. E ele, aqui nos Estados Unidos, ele é barato, tá? Ele chama NYX Epic Ink Liner Professional Makeup. Não. Professional Makeup, não. O nome dele só é Epic Ink Liner, tá? E ele é muito bom. Eu já testei vários, assim, tipo... E eu falei, é... Tá bom. Tipo, aquele da KVD mesmo, que o pessoal falava... Ai, é maravilhoso o delineado da minha vida. Só se você for fazer um risquinho. Pra quem usa, tipo, delineado mais grosso, não sei lá. Tá? Ele é um delineado banana, sabe? Eu não costumo fazer delineado banana. Não sei como que eu vou me sair aqui. Porque eu faço delineado reto, geralmente. Só que esse ele é curvadão. Ó. Acho que ficou legal esse formato, né? Eu gosto de marcar primeiro. E depois preencher, né? Porque se você for preenchendo enquanto você tá desenhando, se ficar zoado, já era. Esse narizinho meu tá zoado, gente. Vou ter que fazer, eu acho. Geralmente eu marco assim, ó. O delineado eu marco aqui. Depois eu só puxo só até essa parte, assim. Muito mais fácil. Até porque nem aparece tudo. É só... Pintar. Se pudesse passar a ranquinha, era bem mais rápido, né? Com o pincelzão grosso. Tá vendo, gente? Mesmo com um delineado dessa grossura, ele não me deixou na mão. E esse daqui não é novo, não, tá? Já usei várias vezes. Não tá gêmeo um do outro, mas tá bom. Agora eu vou passar aqui uma sombra prateada. Só que assim... Acho que não vai rolar, porque tem quase nada aqui de sombra. Deixa eu ver. A menina passou aqui, mas não vai rolar pra mim, que a minha tá seca já. Ela passou na ponta do nariz, um brilho também. Vou passar isso aqui mesmo. Com o nariz de glitter agora. Ai, não sei. Não vou botar isso aí, não. Tá, gente. Mais delineador. Tô vendo aqui, eu achei que tinha acabado, mas não acabou. Agora é um delineador aqui pra fazer um bico, sabe? Agora vai ficar dramático. Quer dizer, como se já não estivesse, né? Mas vai ficar mais ainda. E também passar lápis. Primeiro eu tenho que passar lápis. E assim, gente, como eu voltei aqui pra escoar, porque faz pouco tempo. Fazia tanto tempo que eu não mexi nas maquiagens, que nem sei onde que tá mesmo as coisas. Deixa eu desorganizar. Ó, o lápis. Ai, que bom. Tá seco o lápis. Ai, meu Deus. Será que vai dar? Tá, vou passar o lápis agora em toda a parte de aguinha do olho. Que lápis horrível. Tá seco o meu lápis. Eu deixei sem tampa, aliás. Tá, tenho um outro aqui. Vamos ver se vai rolar. Aí se vai. Aí. Eu não gosto tanto de passar lápis porque eu tenho muita olheira, sabe? Nunca gostei. Tipo, desde muito cedo eu tenho muita olheira, assim. Desde adolescente. Eu lembro que quando eu ia pra escola, às vezes, quando eu queria ser roqueira, eu passava lápis. Eu falava, nossa, parece que eu tenho 80 anos. Eu passava lápis e gloss, gente. Que ridícula. Era a maquiagem que eu usava. E achava que tava roqueira, hein? Imagina se eu me visse agora. Mas eu era bem nova, tá? Tinha uns 13 anos. É bom dar a idade, né? Se eu mostrar que eu tinha, tipo, 18. E era um gloss das meninas superpoderosas que eu tinha. Não ficou feio, não, né? Acho que casou melhor até. Gente, olha que doido. Vocês já pararam pra imaginar que nos anos 80 os jovens saiam assim. Que louco, né? Quem me dera. Porque, hoje em dia, qualquer coisa diferente que você sai na rua, as pessoas já te julgam. Não sei. Eu tenho a impressão que a sociedade tá indo mais pra trás do que pra frente, às vezes. Sei lá, tá? Vamos fazer o bicão aqui. Concentração nesse momento. Tá, é isso, gente, basicamente. Agora vamos fazer do outro lado. E colar cílios também, né? Porque com esse cilinho aqui tá nada a ver. Eu tenho alguns cílios aqui, ó. Que são bem bárbaros. Que são enormes, né? Vamos ver esse aqui, por exemplo. Bem dramático, eu diria. Eu arrumei as coisas aqui pra ficar mais fácil pra mexer. Eu não tô mexendo mais. Tá, vamos ver esse. Ó. Ai. Isso é um bicho morto esse cílio. Perdi. Hum. Eu achei esse aqui bem legal, mas tem um outro aqui também, que eu acho que vai ficar legal. Eu acho que o outro, no fim das contas, vai ficar melhor. Vamos tentar colar ele. É meio duro. Sei lá. Vou tentar por esse. Passa 10 quilos de cola agora, porque o cílio é muito grande. Então, assim, se eu não passar, gente, não vai colar isso aqui. Meu Deus. Pra que soprar se eu tenho ventilador de blogueira? Ele é versátil. Eu uso ele tanto nas minhas aquarelas, quanto nos meus guachos, quanto também na minha cara. E o cabelo, né, gente? O que eu vou fazer com esse cabelo? Será que eu uso ele assim? Porque tem que ter um visu, né? De cabelo. Eu vou ver uns cabelitos depois. Não sei. Será que o meu assim, curtinho, tá bom? Vamos ver se vai colar. Se colar, vai ficar bom. Nossa, eu não tenho uma pinça aqui. Ai, eu acho que combinou. Tu tá meio mal colado. Ou caiu o olhar também, né? Não sei. Parece que caiu um pouco o meu olhar. Deixa eu ver como que a menina colou o dela. O tal dela é bem exageradão também. Só que ele não é assim igual o meu, sabe? Eu fico perdida com esse tanto de coisa no olho, gente. Fico usulente. E aí a lente começa a ficar toda estranha no olho. Tudo embaçada, tá? Esse cílio daqui, ele tá um pouco sujo. Eu não sei se eu gostei dele. Parece que ele tá indo pra fora do desenho aqui, sabe? Vai ficar com esse treco caído. Ai, não gostei. Tchau. Vou pôr outro. Pôr um pouco menor aqui que eu tenho, que eu acho que vai ficar mais legal. Ó. Deixa eu ficar melhor. Agora eu vou dar uma esfumadinha aqui embaixo do olho. Deu certo o cílio, gente. Esse cílio eu gostei. Então, tem alguém, temos alguém aí gótico dos anos 80? Se tivermos, pronuncie-se. Você saia assim nos anos 80? Quando você era gótico? Que assim, eu também sou uma pessoa dos anos 80, sabe? Só que eu sou do final dos anos 80. Infelizmente. Eu sou 88, quase 89. Eu nasci em dezembro de 88. Então, não tenho nada de 88. Aliás, não tenho nada dos anos 80 pra lembrar, né? Tanto que eu me considero mais dos anos 90 do que 80. Aliás, temos pessoas aí mais velhas, tipo, dos anos 80, 70, 60, sei lá. Eles preferiam antes as coisas, agora, dos passeios, sei lá, o mundo. Vamos conversar. Que assim, eu cresci nos anos 2000, né? Eu era adolescente dos anos 2005, pra cima. E tipo assim, eu vejo muita diferença já. E o pessoal aí que é mais velho, então, vê muita diferença? Esse olhar é penetrante, eu diria. Um olhar penetrante. Ó, olhar 43 gótico. E o mais hilário de tudo isso é que eu tô com Stitch na cabeça, né? Não mais. Vou trocar pelo Baby Yoda. Que ficou mais nada a ver ainda, né? O Stitch tá um pouco mais, assim, combinando. Nossa, que tosqueira, gente. Gostei. Eu até fechei a janela aqui, porque dá pra rua desse quarto, né? Porque vai que o vizinho me vê esse treco na cabeça, essa maquiagem. Não que eu deva algo pra ele, mas ele é bem tradicional americano, o vizinho aqui da frente. Ele vai me julgar muito. Isso se ele não tirar, fazer um vídeo e postar no TikTok. Então eu achei melhor manter minha privacidade. Tá, acho que tá bom o esfuminho. Ai, a boca, gente. Esqueci da boca. A boca, ela é bem angular, tá? Não, deixa eu fazer só o olho. Que eu esqueci de passar também. É o rímel. Eu sempre tive um interesse grande, assim, por maquiagem. Porque maquiagem é uma forma de arte também, né? Ai, até uma maquiagem mais simples e uma maquiagem artística, né, gente? Eu acho. Então eu sempre tive interesse, assim. Eu já até pensei em ser maquiadora quando... Antes eu, né, de fato, sou desenhista. Mas acabei que virei desenhista. Mas, assim, hoje em dia, vendo assim, eu sei um pouco de maquiagem. Sei bem mais de desenho, né, de arte do que maquiagem, arte assim. Fine art, vamos colocar assim. Eu amo maquiagem. Porque maquiagem também é uma arte. Eu sei mais, assim... Aliás, eu gosto mais, identifico mais com pintura, assim, no papel, na tela, do que na cara. Mas eu ainda, assim, gosto de fazer bastante. Eu... Gente, tem que passar a máscara antes do cílio, pra não estragar, né? Só que eu esqueci, então tô passando por cima mesmo. É que a menina não passou, eu fui na dela, entendeu? Eu fui, Maria, vai com as outras. O ruim de você fazer vídeo se maquiando é que você fica toda hora indo pra sua cara no celular. Que nem no caso do que eu tô gravando com o celular. Tá, vamos pro bocão, que eu tô ansiosa. A boca é angular. Que a menina aqui fez o... O feixe, 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 feixe. Ó, deixa eu mostrar. Como que ela fez, tá vendo? Bem boca daquela de Cipra. Hum! Quem lembra desse docinho? Não era um docinho, mas vendia na loja de doce. Eu tenho aqui um batom preto. Eu espero que ainda tenha, porque no Halloween ele fez miséria. O que é esse aqui, Mix Liquid Sweat. Tá? Tá jóia? Fiz o M. Tá jóia? Vamos continuar. Como estragar todo o trabalho? Deixa assim, com essa boca. Gente, o que é isso? Ai, eu não preenchei isso aqui, no amor de Deus. Assim, gente, vou só agora dar umas ajustadas nos pretos aqui e eu acabei, tá? Eu acho que, assim, faltou a cara ser mais branca. Porque eu vi aqui o resultado final da menina. E eu vi que ela... Ai, posso ficar aí? Ela deixou a cara dela bem pintada de branco, assim. Ela é até mais morena do que eu e ela deixou bem branca mesmo. Então, eu acho que faltou um pouco disso, né? Mas, tudo bem. Acho que, mesmo assim, ainda ficou legal. Mas, se eu tivesse um branco, ia ficar mais legal ainda. Vou marcar mais os pretos aqui pra dar uma destacada maior. Coringuei, né, gente? Tô parecendo um Coringa Dark. Ó, não fala mal da minha maquiagem, porque eu achei que eu fiquei bonito, tá? Pode ser no seu gosto, mas tô bonito. Gente, eu vou me trocar por uma blusinha e aí soltar o cabelo e já volto, né, com o cabelo solto. Porque esse treco na cabeça não tá dando pra levar a sério, né, minha gente? Mas, assim, eu achei que a maquiagem ficou bonita. Ficou bem feita pela primeira vez. Eu acho que eu mandei bem. O que vocês acharam? Bu! Olha ela, gente. Tá a própria corva. Então, galera. Eu dei uma pesquisada sobre os cabelos do Treadgoth. E, geralmente, é cabelo armado. Ou mais, assim, podrinho, que nem tá o meu agora. Mais bagunçado. Eu só dei uma ajeitada na franja. Eu passei chapinha. Porque, como eu coloquei aquele treco, amassou e ficou do lado a franja. Daí eu tive que dar uma alisada na franja. Mas o resto tá natural. Só tô mexendo assim, ó. Pra ele ficar mais... Mas, assim, o que vocês acharam? Eu gostei, gente. Eu achei que combinou comigo, tá? Não é o caso se eu usaria ou não. Porque, né, cada época é uma época. Mas, assim, eu gostei. Eu sei que tem gente que ainda usa. Bastante gente, na verdade, ainda usa maquiagem assim pra sair. E eu acho super legal. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que faz bem pra gente mesmo. E não me enganar pros outros, né, gente? Aquela história que a gente já ouviu na internet. Mas tem que parar de ser só uma história. E, de fato, você fazer o que você quer. E vocês? O que vocês acharam? Vocês acham que pra primeira maquiagem Treadgoth eu mandei bem? Deixa eu filmar aqui minha cara melhor. Então, gente. Tem algumas coisinhas que eu acho que eu poderia melhorar, né? Pra próxima vez. Tipo, o tom... Eu queria ter feito com um tom mais fantasmagórico. Mas eu não tinha, né? Eu achei que eu tinha aqui o pó. Mas, no fim, não tinha. Ficou mais o tom da minha pele mesmo. Mesmo passando esse treco branco aqui. Eu acho que se eu tivesse colocado mais, teria ficado melhor. O meu cabelo, eu achei que combinou com esse estilo Treadgoth. Eu vi que tem gente que usa ele natural. Ou dá uma armada que nem deu uma bagunçada, né? Então, achei que o cabelo ficou legal. Então, assim, dá pra esfumar melhor, né? Dá pra deixar mais polida. Mas eu tava bem confusa. Porque era a primeira make, né, gente? Então, assim, primeira vez que eu fiz. Mas, no geral, eu gostei. Agora, eu queria fazer, gente, maquiagem dos outros anos. Tipo, maquiagem dos anos góticos nos anos 80... Não, 80 já foi, né? 70, sei lá, 90, 2000, 2010. O que vocês acham? Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Mais goth makeup. Ou mais maquiagem gótica. Tá bom, gente? Um beijo preto pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!